O Ministério Público Estadual está fiscalizando prefeituras onde o gestor perdeu as eleições para coibir o desmonte durante o período de transição de governo. Uma comissão está apurando denúncias de irregularidades e analisando documentos. O objetivo é evitar atos que possam provocar o desequilíbrio das contas públicas. O recado do Ministério Público Estadual para os atuais gestores municipais é claro. Nós vamos olhar de lupa esse final de gestão. A operação anti-desmonte do Ministério Público Estadual está sendo feita para evitar a dilapidação do patrimônio público. A atuação vem dos promotores de cada município e a promotoria garante que já em janeiro de 2017, ações, até mesmo criminais, já vão ser judicializadas para que haja uma punição imediata dos gestores irregulares. Alguns prefeitos, que serão a partir de janeiro, já nos procuraram e relataram casos em que os veículos estão sendo levados a oficinas para trocas de pneus, tiram os pneus novos e se substituem por pneu careca. E também documentações, caminhonetes que têm parados em frente às secretarias, à prefeitura, e levado computadores, levado documentação. O promotor Henrique Cardoso anuncia que a capital sergipana já está com um sinal de alerta diante das denúncias de apropriação indébita pelos servidores da saúde. Nada do que nós pegarmos, que seja realmente ilícito, vai ficar escondido ou vai demorar. Então, o recado é claro. O risco é grande. O risco é grande. Quem for imprudente e achar que vai poder brincar nesses próximos dois, três meses, que pague para ver.